A Via Láctea é uma galáxia espiral, da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intrincado aspecto irregular e recortado. Sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis a olho nu pertencem a esta galáxia. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual. Formada por centenas de bilhões de estrelas, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que o exato centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo. Ao seu redor estende-se o disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar, dentre outros. É nesta proeminente parte da Via Láctea que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que a de toda matéria observável, sendo este componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece. Desde tempos imemoriais que a humanidade buscou descrever a natureza da galáxia, sendo esta referida em inúmeras lendas e mitos entre vários povos. Embora tenha sido proposto anteriormente, constatou-se que a faixa brilhante de aspecto leitoso, a partir do qual seu nome derivou-se, se tratava na verdade de um grande conjunto de estrelas a partir das observações de Galileu Galilei utilizando um telescópio. Entretanto, nos últimos dois séculos, a concepção científica da Via Láctea passou de uma simples nuvem de estrelas na qual o Sol situava-se próximo ao centro para uma grande galáxia espiral complexa e dinâmica, da qual nossa estrela é somente uma das bilhões existentes, o que aconteceu graças aos avanços tecnológicos de observação, que permitiram sondar estruturas além das nuvens moleculares. O sistema solar localiza-se à meia distância entre o centro e a borda do disco, na região do braço de Órion, que na verdade trata-se somente de uma estrutura menor entre dois braços principais. Ao redor da galáxia orbitam suas galáxias satélites, das quais destacam-se as nuvens de magalhães. O grupo local é o aglomerado de galáxias espaço da qual a Via Láctea faz parte, sendo um de seus maiores componentes. Formação Ainda não há consenso sobre como ocorreu o processo que resultou na forma atual da Via Láctea. Nossa galáxia possivelmente começou a se originar há mais de 13 bilhões de anos em dois sistemas estelares diferentes que então se fundiram. Um era uma galáxia anã que chamamos de Gaia Enceladus, e o outro era o principal progenitor de nossa galáxia, quatro vezes mais massivo e com maior proporção de metais quando iniciou o colapso da matéria que compunha o universo primordial. Há cerca de 10 bilhões de anos houve uma violenta colisão entre o sistema mais massivo e Gaia Enceladus. Como resultado, algumas de suas estrelas e as de Gaia Enceladus foram colocadas em movimento caótico, e eventualmente formaram o halo da Via Láctea atual. A partir de pontos onde a densidade era relativamente maior, passaram a surgir os primeiros grupos de estrelas que, por sua vez, formaram os aglomerados globulares situados no halo que, de fato, são os componentes mais antigos remanescentes até os dias atuais. No mesmo período, começou a se formar o bojo central, ao redor do qual os aglomerados globulares orbitavam. Depois disso, houve explosões violentas de formação estelar até 6 mil milhões de anos anos atrás, quando o gás se instalou no disco da galáxia e produziu o que conhecemos como o disco fino. Tal processo pode ter levado alguns bilhões de anos. Evidências sugerem que o surgimento do disco galáctico foi um evento praticamente independente. A formação do disco teria se sucedido a partir da absorção de gás de origem extragaláctica que se aglomerava sob forma achatada ao redor do bojo, o que teria durado por cerca de 7 bilhões de anos desde a formação do bojo central. Algumas teorias sugerem, contudo, que a galáxia ainda está em formação, com base no fato de que nuvens de gás molecular estão se movendo com alta velocidade nas partes mais externas em direção ao plano galáctico, mas não há consenso de que se trata, de fato, de um processo de incorporação de matéria no disco. No entanto, a observação do processo de formação de outras galáxias sugere que o disco pode ter se formado junto ao halo e ao bojo central. Estrutura A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, formada por quatro estruturas principais. A região central caracteriza-se por um bojo alongado formado sobretudo por estrelas antigas e onde encontra-se um buraco negro supermassivo. Ela se estende por quase 2 milhões de anos-luz, mais de 15 vezes mais que o disco espiral luminoso. Ao seu redor está o disco galáctico cujo diâmetro chega precisamente 1,9 milhão de anos-luz, mais ou menos 0,4 milhão de anos-luz. Neste disco encontram-se estrelas jovens, nebulosas e regiões de formação estelar, que se organizam de forma a criar os quatro braços espirais principais da galáxia. Por fim, ao redor destas estruturas está o halo galáctico, cujos componentes mais proeminentes são os aglomerados globulares de estrelas antigas que orbitam o centro galáctico. Ao redor da galáxia existe ainda um halo de gases secundantes, além da matéria escura, que, embora indetectável diretamente, afeta a sua dinâmica de rotação. A magnitude absoluta integrada da Via Láctea é de menos 20,6, que seria o brilho visível se toda a luz da galáxia fosse concentrada em 1 ponto a 32,6 anos-luz do observador. Componentes A galáxia contém pelo menos 100 bilhões de estrelas e pode chegar a 400 bilhões, de acordo com estimativas. Poucas são supergigantes, como Rígel e Betelgeuse, enquanto estrelas como o Sol são mais comuns. Contudo, o tipo mais abundante na galáxia são as anãs vermelhas. A massa da galáxia pode ser deduzida a partir da velocidade de rotação ao redor de seu centro ou através de estimativas observacionais. Ainda há muita incerteza no cálculo da massa da Via Láctea, mas sabe-se que toda matéria visível compreende uma massa da ordem de 1.011 massas solares, da qual mais de 90% corresponde às estrelas e o restante são gases e poeira que, em conjunto, compõem um meio interestelar. No total, quase 3 quartos da massa da galáxia são formados de hidrogênio e 1 quarto de hélio, enquanto uma pequena fração, cerca de 2%, é formada por metais. Contudo, o reino de matéria escura que cerca a galáxia compreende a maior parte de sua massa, cuja totalidade é da ordem de 1.012. Centro Galáctico O núcleo da Via Láctea se encontra a cerca de 26 mil anos-luz do Sistema Solar, na direção da constelação de Sagitário. Esta região é caracterizada por um bojo central alongado, que possui cerca de 27 mil anos-luz de uma extremidade à outra. O Centro Galáctico, a região mais densamente povoada da galáxia, contém cerca de 10 bilhões de estrelas que são principalmente velhas e pobres em metais, embora existam também muitas estrelas jovens e ricas em elementos pesados. Alguns desses componentes formam aglomerados globulares que orbitam ao redor do centro e um deles situa-se no próprio centro, onde a concentração estelar é tão intensa a ponto de encontros estelares serem relativamente comuns. Observações de estrelas gigantes nas regiões internas da Via Láctea levantam a possibilidade do bojo central ser formado, na verdade, por duas regiões em barras sobrepostas, criando uma espécie de X no centro da galáxia, sendo uma barra mais robusta que a outra. Este tipo de estrutura já foi observado em outras galáxias espirais, como na NGC 4.469 e NGC 4710. Disco galáctico O disco galáctico da Via Láctea concentra a maior parte do gás, poeira e estrelas que formam estruturas em forma de espirais. Estes gases, primariamente hidrogênio e hélio, e poeira formam nuvens moleculares opacas que obstruem, inclusive, nossa visão do centro galáctico. O disco é uma parte proeminente da galáxia, pois contém grande quantidade de estrelas jovens e recém-formadas, que geralmente nascem em grupos a partir de uma mesma nuvem molecular e, por isso, associam-se em aglomerados abertos. A Via Láctea possui um campo magnético que pode ser aferido utilizando-se uma série de técnicas, dentre elas o polarização da luz das estrelas e o efeito Zima, provocado pela mudança dos níveis de energia de um átomo sob um campo magnético. No disco, o campo magnético é de 4 por 10⁻⁶ graus, que segue principalmente a orientação dos braços espirais. Proximidades do Sistema Solar O Sol situa-se nas proximidades da borda interna do braço de Órion, uma estrutura menor localizada entre os braços de Perseu e de Sagitário, numa zona onde a densidade estelar é de somente 0,11 estrelas por parsec cúbico, a maioria delas com pequena massa e associadas a sistemas binários ou múltiplos, sendo que num raio de 13 anos-luz foram encontrados somente 25 sistemas estelares. O mais próximo deles é o Sistema Alpha Centauri, cujo componente mais próximo é a anã vermelha próxima a Centauri localizada a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Sirius, a estrela mais brilhante do céu, depois do Sol, está a 8,6 anos-luz da Terra. O Sol atualmente está cruzando uma região do espaço dominada por matéria interestelar denominada Nuvem Interestelar Local. Esta nuvem faz parte de uma estrutura ainda maior, a Bolha Local, em cuja borda está o Sistema Solar, a qual se estende por cerca de 390 anos-luz, e tem origem na Associação Scorpio Centaurus. Neste local existe uma intensa atividade de formação estelar, onde surgem estrelas massivas e jovens com classes espectrais O e B. Estas estrelas possuem um período de vida curto, e quando explodem sob a forma de supernovas, originam fortes ventos de gases que varrem as regiões por onde passam, criando bolhas de gases em meio ao espaço interestelar. Halo O reino da Via Láctea é uma região aproximadamente esférica que se estende para além do disco, onde está presente pouca quantidade de gás e poeira e nenhuma atividade de formação estelar. Contudo, existem mais de 100 aglomerados globulares identificados, mas estimativas sugerem a existência de cerca de 500, constituídos por estrelas da população segunda, tão antigas quanto a própria galáxia e com baixa metalicidade. Esses aglomerados executam órbitas elípticas ao redor do centro galáctico em orientações aleatórias que por vezes cruzam o disco, enquanto podem levá-los para até 300 mil anos-luz de distância do centro galáctico. De fato, estes aglomerados globulares, assim como algumas estrelas desviadas para esta região, são os únicos componentes brilhantes que delineiam o formato do Halo. Esta região da galáxia pode abrigar ainda um grande número de estrelas-anãs vermelhas de pequena massa e pouco brilhantes, o que tonaria difícil sua detecção. Aglomerados cujas distâncias demasiadamente grandes originam dúvidas se realmente fazem parte do Halo ou se estão ligados gravitacionalmente a alguma galáxia satélite da Via Láctea, como as nuvens de Magalhães. Em função de campos de estrelas espaças do Halo terem sido encontrados a cerca de 160 mil anos-luz do centro galáctico, esta distância é usualmente tida como o raio do Halo. Rotação A Via Láctea apresenta um movimento de rotação ao redor do centro galáctico em sentido horário, a partir do polo norte galáctico, contudo de forma diferencial, ou seja, a velocidade da rotação da galáxia como um todo não é a mesma. Este movimento apresenta, assim como outras galáxias espirais, irregularidades em relação ao que é previsto baseado na massa total visível, formada por estrelas, gases e outros componentes, e o que de fato se observa. Nota-se que as regiões mais afastadas da galáxia giram com velocidades maiores do que seria predito pelas leis de Kepler. Portanto, conclui-se que a velocidade de rotação não necessariamente diminui com a distância, mas se mantém praticamente constante a partir do disco. A curva de rotação descreve a velocidade de rotação dos astros da galáxia em função de sua distância ao centro. Esta velocidade está diretamente relacionada à quantidade de matéria que se encontra no interior desta órbita, sendo possível, portanto, inferir a massa da galáxia por meio do movimento de seus componentes. Conforme revela a curva de rotação da Via Láctea, a velocidade em suas partes externas é maior do que o esperado, o que implica uma grande quantidade de matéria existir além do disco, muito além do que pode ser observado. Por isso, acredita-se que a anomalia seja provocada pela matéria escura, indetectável diretamente e cuja natureza se desconhece. Deformação galáctica. As deformações das galáxias de disco são um fenômeno comum, tão comum quanto a estrutura em espiral. A medição da distribuição estelar e cinemática da nossa galáxia demonstra uma deformação galáctica na Via Láctea. A órbita de uma partícula livre inclinada para o disco galáctico precede a uma taxa que depende do raio galactocêntrico. Estruturas deformadas tendem a fazer o mesmo, enrolando a dobradura em uma espiral apertada. No próximo episódio, voltaremos à Marte, pois estamos em um processo de exploração do planeta vermelho. No próximo encontro, vamos apresentar como estão os primeiros passos para uma visita dos terráqueos ao planeta marciano. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.